Qual é o nível técnico necessário para começar a pegar encomendas de desenho? Perguntaram pra mim aqui, eu vou fazer umas considerações a esse respeito. A perguntinha que foi deixado pelo... Pelo... Eu não sei o nome da pessoa que deixou a pergunta. Enfim, você que fez a pergunta, Falei, ou fui eu, escreve nos comentários. E você que está assistindo, eu tenho certeza, eu sei, eu já sei, que é a sua primeira vez aqui no canal. E por isso, seja muito bem-vindo ao canal Crás, Conversa Oficial. Meu nome é Thiago Spak, sou desenhista, quadrista e professor de artes. Dois mais de 10 anos, do meu curso de desenho é como desenhar.net. E confere minhas outras redes sociais aí, escute o nosso podcast no podcast. Qual o nível técnico que você precisa ter para começar a pegar encomendas? A resposta é... Nível competitivo. Tá, 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 eu sei, eu sei, eu sei. Não foi uma boa resposta, ficou muito genérico, não pegou. Mas é o seguinte, tá, a área de desenho e ilustração, ele não tem algum tipo de regulação ou coisa do gênero, né, que qualifica ou não a pessoa a ter um trabalho, a atuar nessa área. Justamente porque existe a discussão de que se você trabalha com desenho, você é um prestador de serviços que fazem encomendas, ou você é um licenciador de imagens e por isso você vende o direito da criação da sua imagem. Existe essa discussão, não vou entrar nesse vídeo aqui nela, mas... Esse é um subliminal motivo de não existir uma, vamos dizer assim, algum tipo de regulação ou certificação para você poder exercer essa profissão. Então acaba sendo uma coisa de quem atua na área, né, são as pessoas que quiserem atuar. E quem consegue vender sua arte, para quem quiser comprar. Agora, como você tem muita gente desenhando, produzindo e ofertando, as pessoas que compram esse tipo de ilustração ou commissions vão se ver na livre opção de encomendar uma arte de algum desenho que ele goste. Então, qual é a referência? Como que uma pessoa pode sentir vontade de comprar um desenho seu de fulano? Ah, ele tem que no mínimo ter um nível técnico razoável. Não é razoável, bacana, ao ponto de olhar e falar, pô, gostei do desenho dele, vou comprar. É a isso que eu me referi quando disse, nível competitivo. Então você está falando de comparar com os outros? Neste caso, sim. Ah, você sempre fala que não é bom se comparar com os outros. É bom não se comparar em relação a você com você mesmo. como o único, a única medida, a única variável aí, para você ter aí como linha de interpretação e tudo mais. Mas você olhar o nível técnico das pessoas para ver se você é competitivo no mercado, você precisa. Então você vive numa bolha também. Então, dá uma olhada no nível técnico das pessoas, pessoas que pegam comichas e tal. Obviamente, os caras que são os mais poderosos, caras e garotas, são os que pegam mais comichas, né? Além dos que se divulgam bem também. Mas tem desenhos, às vezes médios e tal, que também pegam. E aí a minha dica é, num primeiro momento, com relação a comichas, vale mais a pena você jogar num nicho, tá? Num segmento que você tem uma fanbase pronta, para você pegar umas encomendas. Tem gente que começa, às vezes, na linha de super-heróis, na linha de mangá. O Vitão aqui, por exemplo, começou na linha de Tukusatsu. Então ele pegou umas encomendas com a galera de Tukusatsu. Logicamente, a linha de desenho dele aí, né? Eu vou colocar, se eu lembrar de editar esse vídeo, eu vou colocar aí uns desenhos dele. Segue para uma galera que gosta mais uns desenhos nessa linha, tá vendo? Então ele tem pego umas encomendas. Então vale mais a pena você jogar, né? Se você quer pegar a job, essas coisas, num nicho que já tem uma fanbase estipulada, tá bom? Do que, por exemplo, se você fizer desenho de natureza morta, vai desenhar um seto de fruta. Ninguém vai comprar isso, entendeu? Isso não pega, não motiva, tá? Então é um. Seria isso. Então se você for muito iniciante, e não souber nem noções básicas, tal, você olha, visivelmente seu desenho é muito amador, né? Muito precário, muito pobre em relação ao que você tem aí. Estuda um pouquinho mais, é para você entrar, né? Quando tiver mais ou menos razoável, você pode tentar, vai tentando, porque você tem que ir fazendo e aprimorando. É só quando você está muito cru, que aí fala, mano, segura um pouco mais, aí vai tentando. Mas é produzir, jovens. É isso, tá bom? Então, confere aqui no canal, tem outros vídeos também que eu falo de nível técnico, tá? De estilo e tudo mais, né? Como divulgar o seu trabalho, também tem bastante vídeo aqui no canal sobre isso, que eu tenho certeza que vai ajudar você e dar uma aluna nesse sentido, tá bom? Gosto do vídeo? Dá joinha, se inscreve no canal, ative o sininho, ajuda no algoritmo aqui, que não custa nada, tá bom? Se é a sua primeira vez, pode assistir vários vídeos aqui, vou deixar aqui nas recomendações para vocês. Obrigado por ter assistido e é isso aí, vamos conversarmos. Por enquanto.